Noite de festa também em São Carlos, comunidade da Vila Carmen, mobilizada na Igreja São Nicolau. Quem está lá é a Gabriela Camargo, tem mais informações pra gente. Boa noite pra você, Gabi. Boa noite, Rafael, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Realmente, a comunidade está em festa por aqui, o local já está lotado, a missa acabou agora há pouco e o pessoal já começou a se reunir pra participar dessa festa junina que acontece só hoje. É isso mesmo, Padre Robson? Boa noite. Muito boa noite, é isso mesmo. Nós estamos na 19ª edição da nossa festa e ela acontece somente hoje, uma festa toda preparada pra acolher a você e a sua família que está aí nos assistindo e com certeza dá muito tempo de você chegar aqui e curtir com a gente essa festa. O que o pessoal pode esperar além das comidas típicas e da música, é claro? Exatamente. Nós temos as barracas de brincadeira, das comidas típicas, muita alegria, muita diversão. Neste ano, nós temos duas motivações pra essa festa. Uma que é poder auxiliar nos nossos trabalhos sociais aqui na nossa comunidade de São Nicolau, nessa região aqui da Vila Carmen de São Carlos e também para a reforma que nós estamos fazendo na nossa igreja. Então, aqueles que virem aqui, prestigiar a nossa festa, irão colaborar e muito pra todas essas obras que estamos realizando aqui. Padre, é importante falar também que a festa tem todo um esquema de segurança pra quem estiver aqui, né? Exatamente. Segurança e acessibilidade. Então, você pode chegar aqui, nós temos banheiros adaptados, temos uma equipe de seguranças, brigadistas, tudo pra melhor receber você e juntos festejarmos com muita alegria. Tem algum custo pra entrar aqui? A entrada é grátis, você só paga aquilo que você consome e leva pra casa ainda muita benção e muita alegria. Padre, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, como eu já disse, o pessoal já está se reunindo por aqui na paróquia São Nicolau, aqui na Vila Carmen. Rafael. É isso aí, Gabriela. Boa noite pra você. Muito obrigado pelas suas informações.